...no leitor, observando sua presença, foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 189, de 2019, deputado Tiago Cota. Sobre a mesa, requerimento para retirada de pauta do PL 3065, de 2019, para votação. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.422, de 2018, deputado Dr. Jean Freire, que declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Serviços de Araçuaí. O relator da matéria, deputado Virgílio Guimarães, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto... Encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei no processo nominal, os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota, o deputado... A deputada Laura Serrano. A favor. Como vota, o deputado Gleigon Franco. A favor. O deputado Tiago vota a favor. Aprovado o projeto. Requerimentos número 2056, de 2019, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a feijoada do Maranhão, pela comemoração dos 28 anos de sua realização. Eu já posso... Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados com a prova permanecem como se encontram. Aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento número 2057, de 2019, em torno único, que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Renato de Souza e com a senhora Taylane Siqueira Guedes, pela premiação no concurso mundial... A do Fromage, realizado na França. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados com a prova, o requerimento permanece como se encontram. Aprovado, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Eu não pus esse para votar ainda. Não, esse já. Já pus? O que tinha aparecido pela aprovação. Ah, do Virgê. Esse a gente retira de falta. Esse a gente votou, vou deixar o voto. Requerimento número 2124, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado ao governador de Estado o pedido de providências para que seja concedido ao empresário e ex-senador João Vicente Claudino o título de cidadão no horário do Estado de Minas Gerais. Deputado, autor, deputado João Leite. A deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Para a declaração. De voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, com a palavra a deputada Laura Serrano. Como se trata de um pedido de providências, onde o próprio executivo vai avaliar e tomar a decisão final, por mais que seja um pedido de cidadania honorária, ou homenagens, ou congratulações, que normalmente eu sou contra, por princípios de orientação partidária, por achar que existem outras formas do parlamentar atuar que gerem mais resultado para a sociedade, mas por ser um pedido de providências, eu voto a favor, porque o executivo vai poder avaliar e tomar a decisão final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa de requerimento da deputada Leninha, do deputado doutor Jean Freire, requerimento da comissão número 3206 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que ele subscreve, o deputado e a deputada que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, sejam enviados à presidência do Banco do Nordeste do Brasil as notas taquigráficas de audiência pública dessa comissão realizada em 9 de julho de 2019. Informa que a citada audiência teve por finalidade de debater e traçar estratégias para mobilizar a sociedade de Minas Gerais, convistas a reafirmar a função do Banco do Nordeste do Brasil, de agente de desenvolvimento regional e motor da economia dos vários estados nos quais está inserido, por meio do financiamento das suas atividades produtivas. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, a deputada e o deputado que se subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater o projeto da plataforma de bioquerosene renováveis da Zona da Mata. Sala de comissões, 15 de julho de 2019, deputado Fernando Pacheco, deputada Laura Serrano. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão 3.153 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Indústria para debater os impactos do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia na agropecuária e economia mineira. Sala de Comissão, 5 de julho de 2019, deputado Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Assembleia de Minas Gerais, deputado que subscreve, requer a vossa excelência na forma regimental, seja encaminhado ao advogado-geral do Estado pedindo informações sobre os 100 maiores devedores e de tributos estaduais, onde conste o nome, a data de constituição do crédito e o valor individualizados. Sala de Comissão, 10 de julho de 2019, deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta. Requerimento de Comissão, número 2.991, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, do regimento interno, seja encaminhado ao Banco Brasil, pedido de providências para imediata reabertura de sua agência bancária no município de Capitão Enéas, haja vista que, com o fechamento da citada unidade, a população precisa se deslocar das cidades de Montes Claros, o que, além de dificuldades, vem causando grandes prejuízos para a economia da região, uma vez que, ao se deslocarem a outra cidade para utilizarem dos serviços bancários, lá mesmo fazem suas compras, prejudicando, assim, comerciantes locais, assim, em diante do exposto, conto com o apoio dos partes para aprovação dos requerimentos. Sala de Comissões, 27 de junho de 2019, deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Sala de Comissões, 27 de junho de 2019, deputado Sargento Rodrigues. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto